Por que você não fala quanto custa? Aqui é o quanto. Aqui é o quanto. Aqui é o quanto. Ah... 270. 270 para isso, isso e aquilo, certo? Ah... Ah... Sim, 270. Co-watch. Preste atenção na conversa do nosso filho. 270. A gente está tentando entender aqui os gostos para a gente poder almoçar. 270. 3. Ah... Isso é bom.